Conto um Conto apresenta De Stephen King A Mulher do Quarto Narração Marcelo Fávaro Inscreva-se, ajude o canal, faça parte dessa comunidade literária. Acesse nossas plataformas do Apoia-se, Pix ou PicPay. Muito obrigado. Fique agora com a história. A questão é, será que ele consegue fazer aquilo? Não sabe? Sabe que ela as mastiga de vez em quando. Fazendo careta por causa do horrível gosto de laranja. E de dentro da sua boca vem um som como o de palitos de picolés quebrando. Mas estas são pílulas diferentes. Cápsulas gelatinosas. O rótulo da caixa diz Complexo Darvon. Ele as encontrou no armário de remédios dela. E revirou a caixa entre as mãos pensando. Algo que o médico lhe deu antes que ela tivesse que voltar ao hospital. Algo para as noites de palpitação. O armário está cheio de remédios. Cuidadosamente dispostos em fileiras como drogas de um curandeiro. Encantamentos do mundo ocidental. Supositórios Fleet. Ele nunca usou um supositório em toda a sua vida. E a ideia de colocar no reto uma coisa gordurosa que o calor do corpo vai amolecer o deixa enojado. Não há dignidade em enfiar coisas na bunda. Leite de magnésia Philips. Fórmula analgésica para artrite Anakim. Peptobismol. Mas... Ele pode reconstruir o curso da enfermidade dela através dos remédios. Mas estas pílulas são diferentes. Parecem o Darvon normal. A não ser pelo fato de que vêm em cápsulas gelatinosas cinzentas. Mas são maiores. Aquilo que o seu falecido pai costumava chamar pírolas pica de cavalo. A caixa diz ASP 350G. Darvon 100G. E será que ela conseguiria mastigá-las mesmo se ele as desse? Será que iria mastigá-las? A casa ainda está funcionando. O motor da geladeira liga e desliga. A fornalha é acionada e desativada. Volta e meia o Cuco põe a cabeça para fora do relógio. Mal-humorado. Anunciando as horas cheias e as meias horas. Ele imagina que depois que ela morrer, caberá a Kevin e a ele desmontar a casa. Ela se foi, com certeza. A casa inteira afirma isso. Ela está no Central Main Hospital, em Lewiston, no quarto 312. Foi para lá quando a dor ficou tão forte a ponto de ela não conseguir mais ir até a cozinha fazer seu próprio café. As vezes, quando ele ia visitá-la, ela chorava sem saber. O elevador range ao subir. E ele se vê examinando o certificado azul do elevador. O certificado deixa claro que o elevador é seguro, com ou sem rangido. Ela está ali faz três semanas. E hoje fizeram nela uma operação chamada cortotomia. Ele não tem certeza de que é assim que se escreve, mas o som é esse. O médico disse a ela que a cortotomia consiste em enfiar uma agulha no pescoço. E dali até o cérebro. O médico disse que é como enfiar um alfinete numa laranja e espetar uma semente. Quando a agulha tiver atingido o centro da dor, um sinal de rádio será enviado até a ponta. E o centro de dor será eliminado. É como desligar a TV. Então, o câncer na sua barriga deixará de incomodar tanto. Pensar nessa operação faz com que se sinta ainda mais desconfortável que pensar em supositórios derretendo calidamente no ânus. Faz com que pense no livro de Michael Christian, chamado O Homem Terminal, que trata da colocação de fios na cabeça das pessoas. De acordo com Christian, isso pode ser uma cena muito ruim, acredite. A porta do elevador se abre do terceiro andar e ele sai. Esta é a antiga ala do hospital. E o seu cheiro é como o cheiro aduscado da serragem que jogam por cima do vômito de alguém numa feira no interior. Ele deixou as pílulas do porta-luvas de seu carro. Não bebeu nada antes dessa visita. As paredes ali estão em dois tons. Marrons embaixo e brancas no alto. Ele acha que a única combinação de tons no mundo inteiro capaz de ser mais depressiva do que marrom e branco é rosa e preto. Corredores de hospitais como gigantes balas gold bleeding. O pensamento o faz sorrir e ele sente-se nauseado o tempo todo. Dois corredores se juntam num T, diante do elevador. E há um bebedouro onde ele sempre para a fim de adiar um pouco as coisas. Há peças de equipamento hospitalar aqui e ali, como estranhos brinquedos de playground. Uma maca de laterais cromadas e rodas de borracha. O tipo de coisa que eles usam para te levar até em cima. Até a sala de cirurgia, onde estão prontos para fazer a sua cototomia. Há um grande objeto circular cuja função ele desconhece. Parece que rodas... Parece aquelas rodas que você às vezes vê em gaiolas de esquilos. Há um suporte de soro, tipo o pedestal do qual pendem dois trascos. Como um par de seios oníricos pintados por Salvador Dalí. Seguindo por um desses corredores, fica a sala das enfermeiras. E risadas abastecidas com café chegam até ele. Bebe sua água e depois se encaminha ao quarto dela. Tem medo do que pode encontrar e espera que ela esteja dormindo. Se estiver, não vai acordá-la. Acima da porta de cada um dos quartos, há uma pequenina luz quadrada. Quando um paciente aciona sua campainha, essa luz se acende com um brilho vermelho. Nos dois sentidos do corredor, pacientes caminham devagar, usando robes baratos de hospital sob seus pijamas de hospital. Os robes têm finas listras brancas e azuis, igual à redonda. O pijama de hospital é chamado de Johnny. Os Johnny's ficam bem nas mulheres, mas decididamente estranho nos homens. Porque são como vestidos, ou combinações chegando à altura do joelho. Os homens sempre parecem usar chinelos marrons de couro falso. As mulheres preferem chinelos de tricô com bolas de lã na parte de cima. A mãe dele tem um pá, e a chama de mulas. Os pacientes lhe recordam um filme de terror chamado A Noite dos Mortos Vivos. Todos andando devagar, como se alguém tivesse aberto a tampa de seus órgãos com um pote de maionese. E os líquidos estivessem quase se derramando lá dentro. Alguns usam bengalas. Seu ritmo vagoroso, enquanto passeiam de um lado para o outro dos corredores, é tudo muito assustador. Mas também é digno. É o andar de pessoas que estão indo lentamente para lugar algum. O andar de estudantes universitários, com barretes e becas, dirigindo-se ao salão de cerimônias. Música ectoplasmática soa por toda parte. Emitida por rádios a transistor. Vozes tagarelam. Ele pode ouvir Black Oak Arkansas cantando Jim Dandy. Go Jim Dandy! Go Jim Dandy! Uma voz em falsete grita alegremente para os andarilhos vagarosos do corredor. Ele pode ouvir o mediador de programa de debates discutir Nixon em tons que respingam ácido. Pode ouvir uma pouca com letra francesa. Lewiston ainda é uma cidade francófona. E as pessoas apreciam suas gigas e contradanças quase tanto o apreciam se apunhalar umas às outras nos bares da parte baixa de Lisbon Street. Ele para diante do quarto da sua mãe e por algum tempo ficou lá, apavorado o suficiente para vir bêbado. Ficava envergonhado por estar bêbado na frente da mãe, embora ela estivesse por demais dopada e cheia de Elavio para perceber. Elavio é um tranquilizante que dão aos pacientes de câncer, para que não se aborreçam muito com o fato de estarem morrendo. Sua rotina era comprar duas embalagens de seis cervejas Black Label no Sony's Marketing à tarde. Sentava-se com as crianças e assistia aos programas infantis na TV. Três cervejas com Vila Sésamo, duas cervejas durante Mr. Rogers, uma cerveja durante Electric Company, depois mais uma no jantar. Levava as outras cinco cervejas no carro. Eram 35 quilômetros de distância entre Raymond e Lewiston, via rotas 302 e 202. E era possível estar num porre razoável ao chegar ao hospital, com uma ou duas cervejas sobrando. Ele trazia coisas para sua mãe e as deixava no carro, a fim de ter uma desculpa para voltar e apanhá-las e também beber mais uma cerveja e manter-se alto. Também lhe dava uma desculpa para urinar lá fora. E de certo modo, era essa a melhor parte de toda aquela miserável história. Ele sempre parava no estacionamento lateral, que era de terra batida e congelada pelo frio de novembro. E o ar frio da noite lhe garantia a contração total da bexiga. Urinar num dos banheiros do hospital assemelhava-se por demais a uma apotiose de toda a experiência hospitalar. O botão para chamar a enfermeira junto à descarga, o apoio cromado preso num ângulo de 45 graus, o frasco de desinfetante cor-de-rosa sobre a pia. Era muito ruim, acredite. Ele não sentia vontade de beber ao dirigir de volta para casa. Então, as cervejas que sobravam ficavam em casa, na geladeira. E quando houvesse seis delas, ele jamais teria vindo se soubesse que seria tão ruim assim. A primeira coisa que lhe passa pela mente é... Ela já dobrou o cabo da boa esperança? E a segunda é... Ela agora está mesmo morrendo depressa? Como se tivesse que pegar um trem cancelado. Ela se retorce na cama sem se mover, exceto pelos olhos. Mas se retorce dentro do seu corpo. Alguma coisa se move lá dentro. Seu pescoço foi tingido de laranja por alguma coisa que parece mercuro-cromo. E há um curativo abaixo de sua orelha esquerda, onde algum médico enfiou o cantarolando a agulha de rádio. E destruiu 60% de seu controle motor, junto com o centro da dor. Os olhos dela o acompanham como os olhos de uma dessas gravuras populares do próprio menino Jesus, reproduzidas aos montes. Eu acho melhor você não me ver esta noite, Johnny. Eu não estou muito bem. Talvez esteja melhor amanhã. O que você está sentindo? Está coçando. Está coçando o corpo todo. Minhas pernas estão juntas. Ele não consegue ver se as suas pernas estão juntas. São apenas um V que se eleva por debaixo do lençol amarrotado. Está muito quente no quarto. Não há ninguém na outra cama naquele momento. E ele pensa, colegas de quarto vêm e colegas de quarto vão. Mas a minha mãe está sempre aqui, Cristo. Elas estão juntas, mãe. Puxe-as para baixo. Está bem, Johnny? Depois disso é melhor ir embora. Nunca estive antes numa situação como essa, Johnny. Eu não consigo mexer nada. Meu nariz está coçando. Não é uma coisa miserável estar com o seu nariz coçando e não conseguir coçar. Ele coça o seu nariz. Depois segura as suas panturrilhas através do lençol e as puxa para baixo. Consegue colocar uma das mãos em torno das duas panturrilhas sem nenhuma dificuldade. Embora suas mãos não sejam particularmente grandes. Elas gemem. As lágrimas escorrem por seu rosto na direção das orelhas. Mamãe, pode puxar minhas pernas para baixo? Eu acabei de fazer isso. Ah, está bem então. Eu acho que eu estou chorando. Eu não queria chorar na sua frente. Eu queria ficar livre disso. Faria qualquer coisa para ficar livre disso. Quer um cigarro? Poderia me trazer um pouco d'água primeiro, Johnny? Estou seca, feito uma lasca de madeira velha? Claro. Ele pega o copo dela. Com um canudinho flexível e leva lá para fora até o bebedouro. Um homem gordo com uma atadura elástica numa das pernas passa lentamente. Não está usando um daqueles hobbies listrados e segura seu Johnny pelas costas para que fique fechado. Ele encheu o copo e o levou de volta ao quarto 312. Ela parara de chorar. Seus lábios apertam o canudinho de um modo que lembra camelos que viu em registros de viagens. Seu rosto está esquelético. A lembrança mais nítida que tem dela da vida que levou como seu filho é de uma época em que estava com 12 anos. Ele e seu irmão Kevin e essa mulher se mudaram para o Maine para que ela pudesse tomar conta dos pais. A mãe dela estava velha e inválida. A pressão alta fizera de sua avó uma mulher senil e para piorar deixara-a cega. Feliz aniversário de 86 anos. Eis aqui algo com que vai ter de se acostumar. E ela ficava deitada na cama o dia todo, cega e senil, usando fraldas grandes e calças plásticas grandes, sem conseguir se lembrar qual havia sido o café da manhã, mas capaz de recitar os nomes de todos os presidentes até o Ike. E assim as três gerações tinham vivido juntas. Naquela casa onde ele tão recentemente encontrara as pílulas, embora os dois avós estejam agora mortos há tanto tempo. E, aos 12 anos, ele estava reclamando de alguma coisa na mesa do café da manhã, não se lembra do que, mas de alguma coisa. E sua mãe estava lavando as fraldas sujas de urina da avó e depois passando pelo corredor da antiga máquina de lavar. E ela se virara para ele e batera nele com uma das fraldas. E o primeiro tapa da fralda molhada e pesada virara a sua tigela de sucrilhos e arremessara rodopiando por cima da mesa como um jogo de disco. E o segundo o atingira nas costas, sem machucar, mas fazendo com que ele, de susto, parasse de falar. E a mulher que agora se deitava toda encolhida nessa mesa desse quarto bateu nele repetidas vezes, dizendo, fique com essa sua boca grande e fechada. A única coisa que é grande em você é a sua boca. E trate de ficar com ela fechada, até que o resto do seu corpo esteja do mesmo tamanho. E cada palavra em itálico era acompanhada por um golpe de fralda molhada de sua avó. Plaft! E as outras coisas que ele talvez tivesse para dizer simplesmente evaporaram. Não havia lugar no mundo para gracinhas. Ele descobriu naquele dia e para sempre que não há nada no mundo tão perfeito para mostrar a um garoto de 12 anos o seu lugar no esquema das coisas quanto apanhar nas costas com a fralda molhada de sua avó. Ele levou quatro anos depois daquele dia para reaprender a arte de bancar o esperto. Ela se engasga um pouquinho com a água e isso o assusta. Muito embora ele estivesse pensando em lhe dar as pílulas, pergunta-lhe outra vez se quer um cigarro. E ela responde, se não te der trabalho e depois é melhor você ir embora. Talvez eu esteja melhor amanhã. Ele pegou um coul de um dos maços espalhados na mesa junto à sua cama e o assente. Ele segura o cigarro entre os dedos indicadores e médio da mão direita e ela traga. Os lábios esticando-se para alcançar o filtro. Sua inalação é fraca. A fumaça escapa de seus lábios. Vivi 60 anos para que no fim meu filho segurasse meus cigarros para mim. Eu não me importo. Ela traga mais uma vez e mantém o filtro preso aos lábios por tanto tempo que ele ergue o olhar em direção aos olhos dela e vê que estão fechados. Mãe? Os olhos se abrem um pouco vagamente. Johnny? Isso. Há quanto tempo você está aqui? Não faz muito tempo, mãe. Eu acho que é melhor ir embora, deixar você dormir. Ah. Ele apaga o cigarro no cinzeiro e sai do quarto furtivamente pensando. Eu quero falar com aquele médico. Diabo, eu quero falar com o médico que fez aquilo. Ao entrar no elevador ele pensa que a palavra médico se torna sinônimo de homem. E depois que um certo grau de proficiência na atividade é alcançado, como se fosse previsível e esperado que os médicos devessem ser cruéis e assim atingir um grau especial de humanidade mais. Eu não acho que ela vai durar muito tempo. Ele diz ao irmão mais tarde naquela noite. Seu irmão mora em Andover, 110 quilômetros a oeste. Só vai ao hospital uma ou duas vezes por semana. Mas a dor melhorou? Perguntou Kev. Ela diz que está coçando. Está com as pílulas no bolso do suéter. Sua mãe dorme tranquila. Ele as apanha. O punhado de pílulas roubadas da casa vazia de sua mãe. Onde outra hora viveram todos juntos. Junto com os avós. Revira a caixa na mão enquanto fala, com um pé de coelho. Bem, então ela está melhor? Para Kev tudo está sempre melhor. Como se a vida caminhasse na direção de um ápice sublime. Uma visão de que o irmão mais novo não compartilha. Ela está paralisada. E isso faz diferença a essa altura? É claro que faz diferença. Ele explode pensando nas pernas dela sobre o lençol branco amarrotado. John, ela está morrendo. Ela ainda não morreu. Isso é verdade. É o que o horroriza. A conversa estará em círculos a partir daqui. Os lucros pertencendo à companhia telefônica, mas esse é o ponto crucial. Ainda não está morta. Ela simplesmente está deitada naquele quarto com uma etiqueta de hospital presa ao punho, escutando rádios fantasmas de um lado para o outro do corredor. E ela vai ter de lutar contra o tempo, o médico diz. É um homem grandalhão com uma barba ruiva aloirada. Tem talvez um metro e noventa de altura e ombros heróicos. Conduziu-o atenciosamente lá para fora, para o corredor, quando ela começou a cochilar. O médico prossegue. Eu vejo algum dano motor. É quase inevitável numa operação como a cototomia. Sua mãe tem agora algum movimento na mão esquerda. É razoável esperar que recupere a mão direita dentro de duas a quatro semanas. Ela vai voltar a andar? O médico olha para o teto de cortiça furada do corredor com atenção. Sua barba alcança a gola de sua camisa quadriculada. E por alguma razão ridícula, Johnny pensa em Algernon Swinburne. Porque não sabe dizer. Esse homem é o oposto do pobre Swinburne em todos os aspectos. Eu diria que não. O tumor avançou demais. Ela vai ficar confinada à cama pelo resto da vida? Acho que pode se presumir que sim. Ele começa a sentir uma certa admiração por este homem que esperava que fosse seguramente detestável. A aversão segue-se ao sentimento. Será que deve ter admiração pela mera verdade? Por quanto tempo ela pode viver desse jeito? Ah, é difícil dizer. Agora está melhor. O tumor está bloqueando um dos seus rins agora. O outro está funcionando bem. E quando o tumor bloqueá-lo, ela vai dormir. Coma urêmico? É, sim. O médico diz. Mas com um pouco mais de cautela. Uremia é um termo técnico patológico. Normalmente propriedade exclusiva de médicos e de patologistas. Mas Johnny o conhece porque sua avó morreu da mesma coisa, embora não houvesse um câncer envolvido. Seus rins simplesmente deixaram de funcionar. E ela morreu flutuando em urina interna até as costelas. Morreu na cama, em casa, na hora do jantar. Johnny foi quem primeiro suspeitou que ela estava morta de verdade dessa vez. E não apenas dormindo como aquele jeito comatoso, de boca aberta, como os velhos normalmente dormem. Duas pequenas lágrimas tinham escorrido de seus olhos. Sua velha boca desdentada estava repuxada para dentro. Lembrando um tomate cujas sementes tivessem sido retiradas, talvez para que o enchessem com salada de novo. E então esquecido na prateleira da cozinha por vários dias. Segurou um espelho redondo de maquiagem junto aos seus lábios por um minuto. E quando o espelho não embaçou escondendo a imagem de sua boca de tomate, ele chamou a mãe. Tudo aquilo parecera correto, assim como isso parecia errado. Ela disse que ainda sente dor e coceiras. O médico deu um tapinha solene na cabeça. Como o Vitor de Groot nos antigos desenhos animados de psiquiatras. Ela imagina a dor. Que não é menos real por isso. É real para ela. É por isso que o tempo é tão importante. Sua mãe não pode mais contar o tempo em termos de segundos e minutos e horas. Precisa reestruturar essas unidades e transformá-las em dias e semanas e meses. Ele entende o que esse homem corpulento de Bab está dizendo. E isso o deixa perplexo. Uma campainha soa baixinho e ele não pode mais falar com esse homem. Trata-se de um técnico. Fala suavemente a respeito do tempo. Como se tivesse compreendido o conceito com a mesma facilidade com que pega uma vara de pescar. E talvez tenha. Pode fazer mais alguma coisa por ela? Ah, muito pouco. Mas ele fala de uma forma serena. Como se tudo aquilo tivesse certo. Ele não está, afinal de contas, alimentando falsas esperanças. Pode ser pior do que um coma? Claro que pode. Não temos como prever essas coisas com um grau real de precisão. É como ter um tubarão solto dentro de seu próprio corpo. Ela pode inchar. Inchar? É, seu abdômen pode aumentar, depois diminuir e depois aumentar de novo. Mas por que falar sobre essas coisas agora? Acredito que podemos, com certa segurança, dizer que elas fariam o serviço. Mas suponhamos que não façam. Suponhamos que me peguem. Não quero ir para os tribunais com uma acusação de eutanásia. Nem mesmo se puder vencer. Eu não tenho causas a defender. Ele pensa em manchetes de jornal gritando matricídio e faz careta. Sentado no estacionamento, revira a caixa de um lado para o outro nas mãos. Complexo Darwin. A questão ainda é, será que consegue fazer aquilo? Será que deve fazê-lo? Ela disse, queria ficar livre disso. Faria qualquer coisa para ficar livre disso. Kevin tem falado em preparar para ela um quarto em sua casa, para que ela não morra no hospital. O hospital quer que ela saia. Deram-lhe umas novas pílulas e ela começou a delirar. Isso foi quatro dias depois da cortotomia. Gostariam de vê-la em outro lugar, até porque, até hoje, ninguém aperfeiçoou uma cancerotomia a toda prova. A essa altura, se tirassem todo o câncer, não sobraria a ela nada além de suas pernas e da cabeça. Ele tem pensado em como o tempo deve ser para ela. Como algo que saiu de seu controle, como uma caixa de costura cheia de novelos espalhados pelo chão, à disposição de um gato grande e malvado. Os dias no quarto 312, a noite no quarto 312, tiveram de puxar uma corda do botão da campainha e amarrá-la no seu indicador esquerdo, até porque, ela não consegue mover a mão o suficiente para apertar o botão quando acha que vai precisar da comadre. De qualquer modo, já não importa muito por quê. Bem, ela não consegue sentir a pressão lá embaixo. Seu ventre poderia muito bem ser uma pilha de serragem. Seu intestino funciona em cima da cama, e ela urina na cama. E só sabe quando sente o cheiro. Baixou dos 68 quilos que pesava para 42. E os músculos de seu corpo estão tão flácidos, que não passam de uma bolsa frouxa atada ao cérebro, como uma boneca que uma criança leva numa sacola. Seria diferente na casa de Kev? Será que ele consegue cometer assassinato? Sabe que é assassinato. Do pior tipo. Matricídio. Como se ele fosse um feto consciente numa das primeiras histórias de terror de Ray Bradbury. Determinado a virar a mesa e a botar o animal que lhe deu a vida. Talvez seja desse... De toda a sua culpa. Ele é o único filho nutrido dentro dela. Um bebê quase da época da menopausa. Seu irmão foi adotado quando um outro médico sorridente disse-lhe que ela jamais conseguiria ter um filho. E é claro, o câncer que agora cresce dentro dela começou no útero como um segundo filho. Seu próprio e sombrio irmão gêmeo. A vida dele e a morte dela começaram no mesmo lugar. Será que ele não deveria fazer o que o outro já estava fazendo, tão lenta e desajeitadamente? Ele vem lhe dando aspirinas escondidas para a dor que ela imagina ter. Ela as guarda numa caixa de balas Shukrit na gaveta da mesa do hospital, junto com seus cartões vestimando melhoras e os óculos que já não servem mais. Tiraram dela a dentadura porque tem medo que ela a engula e sufoque. Então agora ela simplesmente chupa a aspirina até que sua língua fique ligeiramente branca. É claro que ele poderia lhe dar as pílulas. Três ou quatro seriam suficientes. Cem gramas de aspirina e trinta gramas de Darvon administrados a uma mulher cujo peso corporal baixou 33% ao longo dos cinco meses. Ninguém sabe que ele está com as pílulas. Nem Kevin, nem sua mulher. Ele acha que talvez tenha colocado outra pessoa na cama vaga do quarto 312. E ele não terá motivos para se preocupar. Pode escapar com segurança. Imagina se, na verdade, isso não seria mesmo o melhor a fazer. Se houver uma outra mulher no quarto, ele não terá mais opções. E poderá considerar o fato de um sinal da providência. Acha que você está com a cara boa esta noite? Estou mesmo? É claro. Como está se sentindo? Ah, não, muito bem. Não estou muito bem esta noite. Vamos ver se consegue mexer a mão direita. Ela levanta de cima do lençol. A mão flutua com os dedos abertos diante de seus olhos por um momento e depois cai. Um baque. Ele sorri e ela lhe sorri de volta. Ele pergunta. Você viu o médico hoje? Sim. Bem, ele esteve aqui. É bondade dele ver todos os dias. Pode me dar um pouco d'água, John? Ele lhe dá um pouco d'água pelo canudinho flexível. É bondade sua vir com tanta frequência, John. Você é um bom filho. Ela está chorando de novo. A outra cama está vazia de um jeito acusador. De vez em quando, um dos roupões listrados de azul e branco passa exoassando pelo corredor. A porta está entreaberta. Ele pega delicadamente o copo d'água e volta pensando como um idiota. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Como está sua mão esquerda? Ah, está ótima. Vamos ver. Ela levanta a mão. Sempre foi canhota e talvez por isso aquela mão tenha se recuperado tão bem dos efeitos devastadores da cortotomia. Ela fecha o punho, flexiona-o, estala sem muita força os dedos. Depois a mão volta para cima do lençol. Um baque. Ela reclama. Mas eu não sinto a mão. Deixe-me ver uma coisa. Ele vai até o armário, abre a porta, estica a mão por trás do casaco com o qual ela veio para o hospital a fim de pegar sua bolsa. Ela guarda a bolsa ali porque é paranoica com relação a ladrões. Ouviu dizer que alguns dos atendentes são mestres em furto e somem com qualquer coisa em que conseguem colocar as mãos. Ela ouviu de uma de suas antigas colegas de quarto, já está em casa há um bom tempo, que uma mulher na ala nova perdeu 500 dólares que guardava dentro do sapato. Sua mãe está paranoica acerca de muitas coisas ultimamente. E uma vez disse a ele que um homem às vezes se esconde debaixo da sua cama, tarde da noite. Parte disso é a combinação de drogas que estão experimentando nela. Fazem com que a benzedrina, que ela ocasionalmente tomava na faculdade, pareça exedrim. Você pode fazer a sua escolha no armário de remédios trancado que fica no final do corredor, logo depois da sala das enfermeiras. Estimulantes, sedativos, analgésicos e soníferos. A morte, talvez. A morte misericordiosa como um suave cobertor preto. As maravilhas da ciência moderna. Ele leva a bolsa até a cama e a abre. Você consegue pegar alguma coisa aqui dentro? Oh, Johnny, eu não sei. E ele diz persuasivo. Tente. Por mim. A mão esquerda se ergue de cima do lençol como um helicóptero aleijado. Voa, mergulha, sai da bolsa com um único lenço, o Kleenex amarrotado. Ele aplaude. Ótimo, ótimo. Mas ela vira o rosto. No ano passado, eu conseguia puxar com estas mãos dois carrinhos cheios de pratos feitos. Se tem de haver um momento certo é agora. Está muito quente no quarto, mas o suor na testa dele é frio. Ele pensa. Se ela não pedir a aspirina, eu não vou fazer nada. Não esta noite. E sabe que se não for esta noite, não será nunca. Muito bem. Pode roubar umas duas pílulas para mim, Johnny. É assim que ela sempre pede. Não deve tomar nenhuma pílula além de seus medicamentos habituais, porque perdeu muito peso corporal e desenvolveu o que os amigos drogados que ele tinha na faculdade chamariam de um lance sério. A imunidade do corpo fica a uma distância mínima da dose letal. Uma pílula a mais e você cruzou a fronteira. Dizem que foi isso que aconteceu com Marilyn Monroe. Eu trouxe umas pílulas de casa. É mesmo? São boas para a dor. Ele estende-lhe a caixa. Ela só consegue ler de muito perto. Franze a testa diante das letras grandes. E depois diz. Eu já tomei esse Darvon antes. Não adiantou. Este é mais forte. Os olhos dela se desiam da caixa para os dele. Distraídamente pergunta. É mesmo? Tudo que ele consegue é sorrir como um tolo. Não consegue falar. É como na primeira vez em que transou. Estavam no banco de trás do carro de um amigo. E quando ele voltou para casa, sua mãe lhe perguntou se ele tinha se divertido. E ele só conseguiu sorrir aquele mesmo sorriso tolo. Eu posso mastigá-las? Eu não sei. Você pode experimentar. Tudo bem. Não deixe que eles vejam. Ele abre a caixa e tira a tampa de plástico do frasco. Puxa o algodão que está no gargalo. Será que ela poderia fazer tudo aquilo com o helicóptero aleijado da sua mão esquerda? Será que eles acreditariam? Ele não sabe. Talvez eles também não. Talvez nem viessem a se importar. Sacode o frasco e deixa cair seis pílulas em sua mão. Observa sua mãe observá-lo. São pílulas demais. Até mesmo ela deve saber disso. Se disser alguma coisa a respeito, ele vai guardá-la todas outra vez e oferecer-lhe uma única pílula da fórmula analgésica para a artrite. Uma enfermeira passa lá fora e a mão dele treme, sacudindo as pílulas cinzentas. Mas a enfermeira não olha para dentro do quadro, a fim de ver como sua garota da cortotomia está passando. Sua mãe não diz nada. Apenas olha para as pílulas como se fossem pílulas absolutamente comum. Se é que existe uma coisa dessas. Mas, por outro lado, ela nunca apreciou cerimônias. Não haveria de quebrar uma garrafa de champanhe em seu próprio barco. Aqui está. Ele diz com voz perfeitamente natural e coloca a primeira pílula dentro da sua boca. Ela mastiga pensativamente até que a gelatina se dissolva e depois faz uma careta. O gosto é ruim? Eu não... Não. Não é tão ruim. Ele lhe dá mais uma. E mais uma. Ela as mastiga com a mesma expressão pensativa. Ele lhe dá uma quarta pílula. Ela sorri para ele. Que vê com o horror que sua língua está amarela. Talvez se bater na sua barriga ela vomite tudo. Mas não pode. Jamais poderia bater na própria mãe. Pode ver se minhas pernas estão juntas. Só tome estas aqui primeiro. Ele lhe dá a quinta pílula. E uma cesta. E então verifica se suas pernas estão juntas. Estão. Ela diz. Eu acho que vou dormir um pouco agora. Tudo bem. Eu vou beber um pouco d'água. Você sempre foi um bom filho, Johnny. Ele coloca um frasco dentro da caixa. E enfia a caixa dentro da bolsa. Deixando a tampa de plástico no lenço ao lado dela. Deixa a bolsa aberta junto a ela e pensa. Ela pediu a bolsa. Eu a apanhei e abri logo antes de sair. Ela disse que conseguiria pegar lá dentro o que ela queria. Disse que chamaria a enfermeira para colocá-la de volta no armário. Ele sai. E vai tomar sua água. Há um espelho acima do bebedouro. Ele coloca a língua para fora e a examina. E quando volta para o quarto, ela está dormindo. Com as mãos juntas. As reias ali são grossas, saltadas. Ele lhe dá um beijo e os olhos dela se mexem sob as pálpebras. Que, no entanto, não se abrem. Sim. Ele não se sente diferente. Nem bem, nem mal. Dirige-se para fora do quarto e pensa numa outra coisa. Volta para junto dela. Tira o frasco da caixa e o estrega com a camisa. Depois, aperta as pontas dos dedos inertes de sua mão esquerda adormecida no frasco. E então, o coloca de volta e sai do quarto rapidamente. Sem olhar para trás. Vai para casa e espera o telefone tocar. E deseja que tivesse dado um outro beijo nela. Enquanto espera, assiste a TV. E bebe bastante água. Fim do conto. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador deste canal. Obrigado por ter ouvido até aqui. O que acharam do conto? Eu fiquei numa agonia tremenda. Será que ele vai fazer realmente isso? Será que ele vai matar a mãe? O que você faria no lugar? Esse é o tipo de pergunta que não se faz para outras pessoas. Porque ninguém sabe a resposta. Ele sabia. Obrigado.